Boa tarde a todos, boa tarde mais uma vez, né, estar aqui, quero agradecer a Deus, agradecer a todos que estão nos assistindo, todos que possam nos assistir. Quero primeiramente agradecer a todos os funcionários da saúde, se puder pôr a foto ali, como toda semana a gente parabeniza, né, a vacinação, a ocupação 17%, só vem caindo, um total aí de 500 mil doses, 500 mil 651 doses aplicadas já em Bauru. Então, parabenizo aí a secretaria, o secretário e a prefeita Sueli. Quero aqui, rápido, uma informação, né, para o futebol amador, estamos sempre acompanhando, a última reunião foi um mês passado, com associação à FAB, são aproximadamente 70 clubes ali, que foi anunciado agora pela Secretaria de Esporte, dia 3 de abril de 2022, vai estar voltando, né, esse futebol amador na nossa cidade, que movimenta muito todos os bairros, né, e trazendo lazer aí para todos. Vamos lá. Agora vamos, vamos aqui prestar conta, né, sobre o que fizemos na semana aí. Se não der tempo, explicação pessoal, você me escreve aí, ô, presidente. Obrigado. Primeira foto, são duas aí, se você puder pôr, aí é o Estradão, né, ali que liga o Parque City com a Vila São Paulo, como o nobre vereador também mostrou, Estradão ali que liga o Gasparini com a Vila São Paulo e pousada. Fizeram a limpeza, como ali também sempre está precisando, é um problema crônico. Eu, pessoalmente, antes de ser vereador, fiz vários vídeos e agora já tive, né, essa oportunidade de estar fazendo um ofício para estar pedindo um ecoponto ali nessa região, já está protocolado ali na SEMA e estamos, estamos aí aguardando a resposta, eu acho que vai amenizar o problema, né, ou se não, essas estradas aí diminuírem, vão deixando passar só um carro, porque é um problema complicado, se a SEAR vai ali ou às vezes a Secretaria ou a própria SAGRA ajuda ali, passa dez dias, o lixo novamente está acumulando, mas estamos ali próximo, né, dessa região, estamos sempre ajudando ali, né, essa região aí para estar sempre em ordem. Pode pôr a outra, por favor? Aí, também fizemos um ofício, né, e um protocolo também na Secretaria de Obras no mês de março, essa rua aí é a Avenida Alves Seabra com a Rua Ângelo Vianelo, ali na Nova Bauru, onde, semana passada, a Secretaria de Obras esteve ali no local, abriu, então, interligando os dois bairros, uma pequena interseção aí, uma intervenção, interligou as duas vias entre o bairro ali, Vila São Paulo com a Nova Bauru, e também não podemos, né, para deixar, pode pôr outra próxima foto, com recurso, mais uma, por favor, com recurso próprio, né, o Executivo, esteve ali recapiando também a extensão toda da Pedro Castro Pereira. Então, devagarzinho aí, as coisas vão chegando no eixo, e estamos sempre também acompanhando aí essa região aí. Pode pôr a outra, por favor? Estivemos aí na pousada, na sexta-feira, com várias demandas, e paramos aí com a comerciante, né, a dona Fabiana, comprando um pão caseiro, temos que incentivar também a economia do local. Pode pôr a outra, por favor? Fizemos aí também, protocolamos ali na Secretaria de Obras, um ofício tampa-buraco ali na extensão toda da pousada, e ali ainda existe a rua Maurício Pereira Limão e a Max da Fonseca, que são ainda de terra, pedimos também a terraplanagem ali. Então, como eu disse, estamos sempre por perto, e como todos sabem, o trabalho não para, né? Vamos lá. Pode pôr a próxima aí, mano, por favor. Estivemos aí no Ubaiano, né, uma lenda de Bauru, histórica. Vários universitários ali já almoçaram ali nesse local, muitos ali auxiliados pelo Ubaiano aí, que sempre até oferecia algumas refeições ali de graça para alguns universitários ali na Unesp. Estivemos ali na sexta-feira, atendendo as suas demandas, e ele contou a sua história de vida, que eu já conhecia, militante político também, e falei para ele que, por mais um merecimento da vida dele, e homenagear ele aqui na Câmara com uma moção de aplauso, e vamos estar encaminhando mais do que justo para essa pessoa aí, digna desse trabalho, tanto tempo na cidade. Pode pôr a outra, por favor. Aí é um cruzamento ali na... Vamos pegar aqui, José Ambrosi com Alberto Paulo Vick. No sábado, estourou um cano ali, vazamento de esgoto, bem no chapadão ali praticamente, com a ligação com Pitagarmes. O vereador Beto também pediu, nós pedimos aí também, e o serviço foi realizado aí em uma escala aí muito rápida, né, que esse acesso aí é muito movimentado. Então já está finalizado e já está com a massa asfáltica ali. E vou lembrar que o vereador Beto também esteve pedindo esse mesmo pedido aí, de vazamento do Nair. Pode pôr a outra, por favor. Também aí no... Quer falar? Pode ir, meu Rá. Vereador Marcelo Afonso, eu queria parabenizar a sua fala sobre o Ubaiano, porque todo mundo que estudou na Unesp tem um carinho, inclusive eu, que sou ex-aluno da Unesp, tem um carinho muito grande pelo Ubaiano, viu? E mais do que merecido seria ele ganhar uma moção de aplausos dessa cara. Parabéns. Na publicação até falaram ali, questão até de ser um cidadão maruense, pela história, né, que ele foi o primeiro trailer de lanche de Bauru, e a história dele realmente é muito boa. Vamos lá. Pode pôr novamente, malacrida. Aí é no Jardim Godói, na professora Aracir Santinho, vazamento também, tenho que agradecer o departamento de água e esgoto, falta finalizar aí com a massa asfáltica, mas fica aí o agradecimento de mais um pedido, né, mais um protocolo. Pode pôr a outra, por favor. Aí também é no Jardim Godói, limpeza ali do meio fio, ainda existem as ruas de Paralepípedo, inclusive a rua da minha casa. Protocolamos já, né, pedindo um asfalto ali, mas sempre que possível esse ar está ali limpando o meio fio, e só tenho a agradecer também mais esse pedido aí. Pode pôr a próxima, por favor. Aí estivemos aí na feira, né, como o nobre vereador Carlinhos sempre está ali, né, Carlinhos? Estivemos ontem lá, prestigiando, a gente está vendo que a roda está girando. Pode pôr a próxima. Comemos ali um pastelzinho, vamos lá. E prestigiar a feira, né, não é só na época de política, temos que estar em todo local aí. Pode pôr a próxima, por favor. Aí, é um caso específico, um atendimento, pode pôr, são nove fotos, aí se puder parar na última, eu agradeço. Aí é uma praça, né, ela se chama Masushi Adachi, conversando com o Flávio aí, com o senhor José Gomes, pediram ali uma ligação de água, eles já cuidam dessa praça, tem horta comunitária ali, e frutas, né, e ele pediu assistência. Já está protocolado, como uma ligação de água vai ser na nome de pessoa física, do nome do senhor José ali, precisa ter um chamamento para ver se ninguém pediu, aí depois eles fidelizam, né, essa ligação de água e já está encaminhado, eu tenho certeza que é isso aí que nós temos que sempre buscar a parceria, né, e eles estão cuidando dessa praça aí, como nunca, e só está precisando de uma água ali que estão pegando na residência deles, eu creio que vai dar tudo certo. Pode falar, governador. Olha, parabéns de novo por essa, por mostrar essas fotos aí, e são ações como essa de pessoas, de munícipes querendo, de um trabalho voluntário, querendo cuidar da praça, essas são, assim, ações que têm que ser mostradas para a população, mesmo, viu? Parabéns. Pode ir para a próxima, por favor. Aí são, a tão falar da Praça Portugal, como todos os vereadores aqui estão abordando, estivemos ali numa coletiva de imprensa na sexta-feira, onde estiveram ali o secretário da CEPLAN, da SEMA, Dorival, né, a Indorbi também esteve ali, diretor de trânsito, onde estiveram ali mostrando, né, toda a viabilidade, todo o investimento, mas acreditamos, sim, que todo o investimento não podemos perder. Se quiser voltar à próxima foto, ou uma lacrida, e deixar ela aí, mais uma, por favor. Mais uma. Aí. Então, aí está como vai ficar ali aquela região. Acredito que é tudo questão de emadurecimento mesmo, pelo poder executivo. Não podemos ficar jogando pedra, mas sim, agora sabemos que realmente temos que chamar as partes, né, para estar conversando, e eu acredito que esse empreendimento logo vai ser desbloqueado pela justiça ali, e vamos ter esse investimento tão inspirado para a nossa cidade. Pode pôr a próxima, por favor. Aí estivemos também participando da audiência pública, da criação de agrupamento urbano ali na Unesp, né, na sexta-feira, como vários vereadores estivem lá, como o Borgo já deu uma intimada lá, uma carteirada, né, está de parabéns, é isso daí. Agora fica fácil, né, para você ver, né. Aí eu vi até o discurso lá, falei assim, é, a União faz a força. É Renato, vai ser candidato mesmo. Então, quero parabenizar, né, a atitude, independente dos interesses, mas chegou em Bauru, né, a situação aí, então temos que parabenizar também o Governo do Estado aí. Vamos lá. Agora visitamos alguma secretaria? Pode pôr. Aí estivemos aí na FUNPREV, a dona Luzia me comunicou, desde fevereiro, está com problema numa situação da aposentadoria dela ali, podemos ali, nessa oportunidade, explicar o que pode ser feito e acredito que mais 30 dias esse problema da aposentadoria, 30 anos de trabalho e estava parado ali um processo. Acredito que vai dar tudo certo aí, com certeza. Pode pôr a próxima, por favor. Estivemos também na SEMA, falando com o Dorival novamente, com o novo diretor ali, o Sidney. Pode pôr a próxima. Algumas demandas, até o pedido do Ecoponto, que eu acabei de falar aqui, protocolamos lá. Estamos aguardando. Como todo mundo passou um pouco, vamos deixar rodar aí. Pode pôr a próxima, por favor. O trabalho não para. O trabalho não para. Estivemos aí também na Sagra, uma situação que vários vereadores aqui estão acompanhando, inclusive o nobre presidente aqui, a questão da padronização da feira. O apoiador ali, Rafael, que fez esse contato, uma delirância de raiva. Estivemos aí com a associação de moradores do Roosevelt, também o Luiz, o Edinaldo, que é diretor de varejo ali da Sagra, e o departamento Wendel, Nicolau. Então, eles vão hoje, por informação, eles vão fazer uma enquete nas feiras para ver a questão da padronização, que é uma emenda parlamentar que seria disponibilizado para isso. Então, já vão estar, sim, levando essa enquete para os feirantes para ver qual a melhor maneira de ser, se está fazendo isso aí. E levamos outras demandas também, né? A Secretaria de Sagra sempre está de parabéns, sempre nos recebe ali de braços abertos. Pode pôr a próxima, por favor. Aí também tivemos na Defesa Civil, com algumas demandas que estavam paradas ali, estivemos ali visitando, estamos sempre andando pelas pastas, né? Pode pôr a próxima, por favor. Aí eu quero uma atenção bem especial aí à Regina. Vamos finalizar nessa, depois já pedirá. Aí é uma situação de um projeto Unicanto, da Unimed, que após agora a pandemia está de maneira... É oito horas da noite. Com certeza, com certeza, de maneira melhor, né? E eles estão com dificuldade de um espaço. Esse projeto envolve 30 crianças, a Unimed oferece cesta básica e também plano de saúde. Estivemos ali oficializando o pedido para a Secretária de Educação, a Kobayashi, onde ela pediu um ofício, né? Para estar preparando, né? Porque não importa para a Secretaria 15 minutos ou 3 horas de aula. Existe uma burocracia que tem que pagar a hora essa para o funcionário público. Então, tem que passar por esse crivo aí para estar testando a aprovação. E tem que ser na região ali da pousada da Vila São Paulo, porque os alunos são dali. Então, é um projeto que não pode parar, iniciativa privada e com todo esse amparato. Já são aproximadamente 2 mil crianças atendidas durante todo esse período desse projeto. Então, acredito que vamos ter sucesso, mas pensamos aí também no plano B. Pode pôr a próxima, por favor. São quatro fotos. Estivemos ali com a Regina na Igreja Restaurar, onde abraçou já essa causa. Ele já vai estar permitindo, ele está fazendo esse projeto ali na pousada. Eles têm uma igreja ali a restaurar. Já vai fornecer também um estúdio ali, toda a estrutura. Então, acredito, se a Secretaria da Educação não ceder uma escola, já está preparado aí um novo local e o projeto vai continuar. Parabenizar, né? As igrejas, as comunidades. Eu acho que é isso que tem que continuar, que isso dá certo, né? Então, fica aí o nosso agradecimento por passar do horário. Já está escrito, né? E que Deus abençoe. Logo mais estamos voltando aqui para estar falando mais das nossas demandas. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.